O coração do Teu Filho, Pai, olha do que Ele mais precisa, o Senhor está na frente, está no controle de tudo, que o Senhor venha abençoar o Teu Filho, para hoje a glória do Teu nome, amém? Amém, recebo, amém, 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 meu Deus do céu, que surpresa, eu vou dar um abraço nela aqui dentro, estou até com vergonha Obrigado, Marçal, esse aqui é o patriarca, esse aqui é o grande construtor aqui, não parece a Tia Andresa? Parece Obrigado pela oração Imagina, como é seu nome? Marçal Eu vou colocar o seu nome no caderno de oração amanhã Obrigado Marçal Obrigado Um abraço nela E aí, chefe Esse aqui é o patriarca, tá Marçal? Firme Na volta da feira, buscar um tomate? Tudo bom, então